ESPANHAAAA Chuchu lhe brinca a matar No tempero faltou vinagre Epa! Isso aqui é a família do Cuba Ficou malague com esta miúda Quando o li olho está nem vinagre Mini Muse 80 gris, revenda este país Mundo da Vale Guia 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 Vai lhe estigui mama, vai lhe estigui papá, vai lhe estigui mama, vai lhe estigui papá Nega tu me ve estigui, lhe neve se te quedi, te pode se escudir, nega tu me ve fugir Mini music, são pengas atrás de pengas Vai lhe dar, ok, vai lhe dar, mama, pra estar está aqui, a outra mulher Me lhe dá para sodenar, mama, que eu posso falar o que está, mãe Não faz cara me falar, vai, xixi já não toca mais, mulher não me já deve, mulher não me já deve Somia a sentar, mama, que eu já passar, mama, que eu já passei Mundo tá vale cuia, mundo tá vale cuia, se calma que eu amassar Mundo tá vale cuia, se calma que eu amassar, vivemos, se calma que eu amassar Mundo tá vale cuia, se calma que eu amassar, quem pasé, me tem pra animar Se calma que eu amassar, vai lhe segui mamá, foi lhexton na cu Vale bumete na cu, vale bumete na cu Vale bumete na cu, scale no flúce, quale bumete na cu Vale segi mamá, valeste marallo, vale bumete na cu Vale bumete na cu, vale bumete na cu Che, você qual é? Não tento entender Você qual é? Não vou te entender Vai, você qual é? Cacenga, dama de fere Olha só essa moça, que eu tentando se ver Baladeio só, silenção, mas crepico que você Ainda não tô a treinar, tem sotaque e fogo em bater O mundo, o mundo tá valiguinha Sigo tiro o capa do põe, ainda vou meter dica O bebê na barriga, foi no velhete Quando a mãe dar a luz, a mãe dar a luz Só vai fazer um dia, não tenta competir E os tu culpa, sempre vão cantar, ué, até teu enfim Baby Music, são bengas atrás de bengas Cacame, dama de fere, sacame, dama de fere, sacame, dama de fere Mundo, tá valiguinha Mundo, tá valiguinha C SOL pul IDK EM God E aí Se queimar na baile, se queimar no cuero com o dano na cun Com o dano na cun Com o dano na cun Cala a clave Cala a clave E aí, discrim, vamos nessa Fá direto Fá direto